Tô embrazadão, cachorro, cê é louco, pai Mano, vem as minhas dançando na minha frente Bateu no popô no chão, o bagulho é louco Ei, Paulinho, tem que deixar o óbvio que esse sem óbvio não vai É o pó, ok, mulher, não pode faltar também E é tipo assim Nossa, que isso, tá loucona e o baile tá lotadão Então vai com o popô no chão Então vai com o popô no chão, no chão, vai Então vai com o popô no chão Então vai com o popô no chão, no chão, vai O bagulho tá embrazadão Vou pro baile do praia que eu sei que tá lotadão Vou pro Elisa Maria que eu sei que tá lotadão Vai tomar só sarradão Vai tomar só sarradão Vai tomar só sarradão Bota a mão no joelho e vai com o popô no chão E é tipo assim Então vai com o popô no chão Então vai com o popô no chão, no chão, vai Então vai com o popô no chão, no chão, vai Então vai com o popô no chão, no chão, vai O bagulho tá embrazadão Tô embrazadão, cachorro, cê é louco, pai Mano, vem as vias dançando na minha frente batendo o popô no chão, o bagulho é louco É Paulinho Tem que deixar o óbvio que esse sem mal não vai É o pau ok mulher Não pode voltar também E é tipo assim Pagulho tá embrazadão Nossa que isso tá loucona E o baile tá lotadão Então vai com o popô no chão, no chão, vai Então vai com o popô no chão, no chão, vai Então vai com o popô no chão, no chão, vai Então vai com o popô no chão, no chão, vai Então vai com o popô no chão, no chão, vai Então vai com o popô no chão, no chão, vai Então vai com o popô no chão, no chão, vai Então vai com o popô no chão, no chão, vai O bagulho tá embrazadão Vai tomar só sarradão, ó, ó, ó Vai tomar só sarradão, ó, ó, ó Vai tomar só sarradão, bota a mão no joelho e vai com o popô no chão E é tipo assim, então vai com o popô no chão Então vai com o popô no chão, no chão, vai Então vai com o popô no chão, no chão, vai O bagulho tá embrasadão